E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DSS World, com essa maquinona aqui na sua tela aqui pessoal, mapa de nevada, o mapa mais lindo do DSS pessoal. O título deve ser alguma coisa, foguete a laser, o APKWM151, vamos fazer uns videozinhos hoje, coisinha assim pessoal, só chegar ali no waypoint 3 e 4, temos mancebo, deixa eu mostrar para vocês, aqui ó, tem esses caboclo aqui que acho que é dono da rua. E tem uns terroristas aqui que acham que é dono da estrada, são eles aqui ó, a cara das peças, ó, vamos lançar uns foguetes a laser nele, nasce aqui de forma, waypoint 3 e 4 é onde vamos lançar, coisa simples, apontar e atirar. Como estamos no mês de férias, desculpa aí pessoal, mês de férias que eu falo é janeiro e fevereiro, por isso que eu estou postando esses vídeos, vou colocar o sensor lá e dar uns tirinhos, bora lá, let's fly, vamos voar, já configurei tudo aqui, vamos subir, coisa simples, só um tirinho para a gente se divertir, enquanto as missões não chegam né, bora lá, let's fly, vamos voar. Vira para cá, barata. Descesso hoje, A10C, Warthog, subendo, drag, pulso, flap, dá uma trimadinha, Desliga a luz de navegação, só ligar o piloto automático aqui. Vamos ligar o armamento aqui para andar rápido, o vídeo vai ser curtinho pessoal, ok? Esse aqui é foguete a laser, não é aquele foguete de sessão da tarde não, que os caras atiram, atiram e não destrói nada. Enquanto esse, enquanto ele sobe aqui, deixa eu dar uma olhada no armamento, aqui ó, eu estou levando de sobra, que eu não sou bobo. Deixa eu ver aqui, Profile, Profileman, a ele aqui, aceita, Biel, vamos lançar, cada rajada eu vou lançar 5. E modo CCIP, não vou nem mexer no código laser, que o objetivo do vídeo aqui não é esse. Salvou, voltou, beleza, só esperar ele carregar aqui, a coisa rápida. Enquanto isso, a gente sobe mais um pouquinho. Beleza, tudo ok. Beleza, só esperar o pó de carregar aqui, que nós vamos precisar dele, coisinha simples. Vamos dar uma rajada de 5 tiros para cada vez. Deixa eu ver, ele está bem aqui na nossa direita, ele aqui no mouse, ó. Opa, cadê o HUD? Bem aqui, ó. É que fora do HUD ele não mostra. Bem aqui, ó. Só o pó de carregar aqui, coisa simples e rápida. Como eu estava comentando, esse aqui é foguete a laser, pessoal. Nem aqueles foguetinhos de sessão da tarde não. Vamos mudar para o waypoint 4, eu quero ir para o 4 primeiro. Beleza. Estamos a 10. Beleza, já carregou aqui. Deixa eu virar para lá. Beleza. Olha ele ali, ó. O 3 e o 4. Esse aqui é o tanto é aquilo, ó, né, pessoal? Todo mundo sabe que o foguete a laser e a GBO 54, o A10 não carrega. Vou mandar o pote para lá. Beleza. Olha lá os mancebos lá. Só tirar, só tirar, dar um contraste aqui. Dá para vocês verem aí agora. Espera aí. Parece melhor. Ok, travou. Estamos a 6. 5. Olha os mancebos lá, ó. Olha lá. Olha lá. Geralmente eu ligo o laser e atiro. 4. Tá, vai. Tiro a potência para manter a distância máxima. Vou tirar o zoom aqui. Ok, acertou, 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 acertou. Eu acho que não sobrou ninguém ali, não. Mas na dúvida, atira de novo. Munição aqui é de graça. Pronto. Agora sim, eu acho que morreu todo mundo. Rapaz do céu. Olha lá. Olha lá. Ah, foguete. Olha lá. Ah, foguete. Oh, coisa boa, né? Oh, foguetinho bom, filho. É isso aí, filho. Olha lá. Ah, com foguete desse aqui, tá bom demais, filho. Beleza. Vamos passar para o E-Point 3. Bora lá. Olha lá, tá morrendo neguinho até agora, filho. Espera aí, deixa eu distanciar do E-Point 3 aqui. E-apping. Agora é mesmo. Beleza? Há outros mancebo lá. Pior que tá perto demais, né? Deixa eu ver se vai dar. Vai dar, vai dar. Deixa eu dar um zoom pra ver a cara dos caras. Olha lá. Olha lá. Fazer o quê, né? Laser ligado. Vamos dar cinco foguetinhos. Lá vai. Acho que esse vai ser o vídeo mais curto. Olha lá. 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 Tá apontando pra mim, viu? Achou que ia atirar. Pera aí, pessoal. Deixa eu ver como é que ficou aqui nele. Achou que ia atirar em mim, viu? Pode, viu? Olha lá. Morreu todo mundo, viu? Ixi. Sobrou ninguém. Não precisou. Não é. Deu a segunda rajada. Rapaz, foguetinho é bom demais, viu? É uma pena que o Apache não tem ele, viu? Olha lá. Rapaz, foi bom demais. Vídeo curto. Por isso que eu falo. Você tem de assinar o meu canal. É por isso que eu falo. Vocês tem de post... Vocês tem de assinar o meu canal. Porque não tem jeito. Um vídeo bom desse... DCS World, ADC, Warthog, usando foguete a laser, pessoal. Mês de férias sim. Vídeo curto. Lá pra março e abril que a gente começa a postar vídeo. Valeu aí, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Se não gostou, pode dar o dislike. Mas, por favor, assina o canal aí. O YouTube tá pegando no nosso pé. Falou, ó. Fala pro pessoal assinar o canal aí. Senão tá difícil. Eu sei. Eu falo, mas não assina. Fazer o quê? Vocês tem de assinar o canal, pessoal. Não esquece de dar o joinha, não. Gostou do vídeo? Dá o dislike aí. Fazendo favor. Se não gostou, pode dar o dislike. Mas, se não for assinante do canal, assina o canal aí, pessoal. O YouTube tá pegando no nosso pé. Não custa nada. A única coisa de graça aqui no nosso canal é assinar o canal. Valeu. Fui. Vai ter mais vídeo aí, pessoal. Aqui na descrição do vídeo, acessa o meu canal lá que tem vídeo do DCS. Valeu. Fui. Vamos lá. Vamos lá.